A gente fala agora do pão francês, gente, porque cada dia a mais tem pesado no bolsa e dos consumidores. O valor comerciado em Três Lagoas tem sido questionado pelo Procon, que inclusive deu um prazo de 10 dias para os proprietários de padarias e estabelecimentos comerciais apresentarem uma justificativa para o preço tão elevado do quilo do pão francês. A Beatriz Benedetti preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. A rotina quando acordamos é quase sempre a mesma. E para muitos o ponto crucial é o café da manhã. E nele não pode faltar o pão francês. Seja com queijo, misto quente, com manteiga ou até puro, o pão é um item indispensável. Mas e quando o preço fica salgado e se torna difícil adquirir esse produto tão amado pelos brasileiros? Os Três Lagoenses sentem o peso no bolso. É, tá um pouco caro, né? Porque o pão subiu muito. Pra quem ganha salário, minha filha, é doído. Não depende muito da padaria, né? Porque eu já... Eu faz pouco tempo que eu moro aqui, que eu era lá de São Paulo, né? E eu já fui em três padarias. E os preços variam, né? Tem padaria que um pãozinho é 50 centavos cada um, tem padaria que é 1 real, entendeu? Tem padaria que é 75 centavos. Então as pessoas acham que as pessoas estão cobrando aquilo que querem, né? O Procon de Três Lagoas realizou uma reunião juntamente com a Associação de Bares, Restaurantes e Similares de Três Lagoas, a Abrazel, e alguns proprietários de padarias e panificadoras para discutir o atual valor que o consumidor está pagando pelo pão francês na cidade. A reunião foi feita após o Procon receber várias reclamações sobre o valor cobrado pelo pão em Três Lagoas. O órgão enviou um ofício para os comerciantes e eles têm 10 dias para fornecer informações sobre a tabela de custos referentes ao produto. O coordenador do Procon, Jurandir Viana, destaca que apenas após a análise dos dados será possível dizer se os preços são abusivos ou não. Eles têm 10 dias, né? Para responder com todos os custos, os dados deles. Porque entra funcionário, matéria-prima, imposto, energia, aluguel, embalagem, água, gás, entra tudo nesse custo do pão. Daí nós vamos saber quanto ele gasta e quanto ele está cobrando. De acordo com uma pesquisa realizada no Procon de Três Lagoas, o pãozinho, item essencial na mesa dos brasileiros, está com uma variação de preço entre R$ 10,00 e R$ 22,95 o quilo. João Ricardo é integrante da diretoria da Abrazel e participou da reunião. Ele explica quais seriam os possíveis motivos que refletem na variação do preço do pão francês. Geralmente, essa padaria que tem um preço mais baixo é uma padaria menor. É uma padaria que a própria família faz a gestão. Então, o dono é o próprio padeiro, a esposa é a caixa e a filha é a atendente. É diferente de uma empresa que nós temos, por exemplo, padarias com 67 funcionários. Então, assim, só o custo disso é alto. É todo um custo que essa pessoa não tem. Tem funcionários que tem padarias aí que trabalham em dois turnos, aberta de segunda a segunda-feira. Então, assim, realmente não tem como competir. Tem isso do pessoal. Teve a alta, infelizmente, no final do ano aí. A gente saiu de uma pandemia. Aí vem por uma situação de guerra. O trigo nosso, do pão, principalmente, é todo importado. O Brasil está indo por uma alta suficiência de trigo. Mas esse trigo nosso não é de boa qualidade. Então, esse trigo acaba servindo só para bolacha e ração animal. Para o pãozinho branco nosso, com miolinho bonito, esse trigo, infelizmente, ainda não serve. Então, assim, o trigo nosso é importado, é em dólar. Então, tem vários fatores que fazem esse preço. Mas o principal fator da padaria está um preço elevado, maior no centro. E do bairro é isso. Por outro lado, o coordenador do PROCON pontua o que pode acontecer com o estabelecimento comercial, caso constatado que se trata de preço abusivo. Quando constatar que é abusivo, a gente faz a autuação. Ele tem que provar que o preço não é abusivo, que ele está dentro da margem de lucro. Porque, senão, ele vai receber a autuação, chega um momento e pode até fechar uma padaria, porque ele não está atendendo o critério da lei, as normas de lei. Então, é muito importante responder criteriosamente todos os dados que a gente solicitou para fazer uma análise. porque tem padaria que tem um custo maior e tem padaria que tem o proprietário é dono do prédio e ele não põe o aluguel no custo, não põe o salário dele no custo da esposa, do filho. Quer dizer, ele vende o pão mais barato. Mas isso aí tudo tem que ser feito criteriosamente. Obrigado. Obrigado.